A graça e a paz, queridas, queridos, né? Todos nós temos rapazes aqui também. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Para mim é uma honra poder estar aqui e servir vocês. E desde ontem, não sei você, mas eu saí daqui ontem cheia, transbordante, pela palavra que foi liberada e, meu Deus, como eu recebi. Na verdade, eu tenho a certeza absoluta que eu vou para dar, mas eu sempre volto mais cheia, né? Como Deus fala comigo, algumas pessoas às vezes falam, nossa, pastor, você tem a palavra muito pesada. Gente, olha, o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. A palavra primeiro, ela já entra aqui primeiro, né? E eu vou ter que provar dessa palavra antes de qualquer outra pessoa. Mas eu me sinto animada pela palavra de exortação, porque o Senhor só corrige o filho a quem Ele ama. e açoita a todo aquele que Ele quer bem. Então, a palavra do Senhor, ela é sempre para um bom propósito, para nos encorajar, para nos forjar e também para nos corrigir. Preparadas para esse tempo. Quem se sente preparada para esse tempo? Será que você consegue discernir o tempo que a gente está vivendo? Será que a gente tem uma consciência plena? Por onde eu ando, eu tenho conversado com as pessoas, eu escuto muito as pessoas, que dias difíceis. Que tempo difícil é esse que a gente está vivendo? E a gente começa a ouvir os relatos das injustiças, dos abusos, das coisas que eram erradas e era um consenso comum que era errado, agora não, agora tudo é relativo. Então, o que era errado ficou certo, e o que é certo ficou errado. Então, dá essa sensação, mesmo aquelas pessoas, gente, que não estão dentro do contexto da igreja, mesmo aquelas pessoas que não professam uma fé, mesmo essas pessoas, elas identificam que o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de crise, é um tempo desafiador. E não é só sobre uma crise econômica, sobre os desafios pós-pandêmicos, mas também é uma crise nos valores, uma crise de identidade, uma crise de ideologias, enfim, é uma crise. Agora, como se não bastasse, todo o caos que a gente viveu nesses dois últimos anos, com informações truncadas, instabilidade, más notícias, luto, como se nada disso bastasse, o aproveitamento político em cima de uma crise de saúde. Eu não sei como é que foi, eu acredito, pelas notícias que nós tivemos no Brasil, que vocês também viveram isso aqui, mas no Brasil foi sem precedentes. E terrível. Até hoje as coisas reverberam nesse sentido, e cada hora um fala uma coisa, um médico formado fala uma coisa, ou outro médico formado fala outra, nem os médicos chegaram a uma conclusão, gente, pelo amor de Deus, então eu ouvi a medicina, mas nem a medicina chegou a uma conclusão. Então, realmente, a gente viveu um tempo de crise, mas como se não bastasse isso, o Putin invade a Ucrânia. Uma guerra nessas alturas do campeonato, depois da crise que nós vivemos, já precedendo uma crise econômica sem tamanho, por resultado da pandemia, como se não bastasse isso, uma guerra, e agora ameaça de uma guerra nuclear. Então, quem está aí acompanhando as notícias mundiais, a gente vai percebendo claramente a cada dia que só a boa mão do Senhor sobre nós é que irá nos livrar e nos conduzir e nos preparar e fortalecer para aquilo que nós vamos viver. A gente não sabe o que vem pela frente, o futuro é incerto, mas nós cremos na palavra de Deus que diz para a gente que a coisa vai ficar bem ruim antes de melhorar. Vai ficar bem ruim, mas a gente já sabe o fim da história. E isso é que nos cobre de ânimo. Eu estou sentindo um desejo aqui de fazer algo e como eu não sou boba nem nada de resistir ao Espírito, abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse. Apocalipse, vamos ler primeiro, 19. Na NVT, Apocalipse 19, depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando, aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram, aleluia, a fumaça dessa cidade sobe para todos sempre. Então os vinte e quatro anciãos e os quatro seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Disseram, amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia, louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos. A Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas Ele me disse, não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada dos profetas. Apocalipse 21, Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono dizia, vejam, façam novas todas as coisas. Em seguida disse, escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, um dos sete anjos que seguravam as sete taças com as últimas sete pragas, se aproximou e me disse, venha comigo. E eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande alto monte, me mostrou a cidade de Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, brilhava com a glória de Deus, e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente, como cristal. E aí ele começa a descrever a nova Jerusalém e suas dimensões. Gente, é isso que nos aguarda. Então, quando você estiver assim, desesperançado, pega ali dos 19 e vai até o final do livro de Apocalipse pra te dar aquela uau! Uma injeção de ânimo, eu já sei o fim da história e é pra lá que eu estou caminhando. Mas até esse desfecho grandioso que nós aguardamos chegar, nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós fazemos parte da noiva de Cristo, nós estamos sendo adornados, santificados e aguardando essa maravilhosa volta do Senhor. Toda a sede de justiça que nós temos, toda a vontade que temos de ver as coisas nos trilhos, toda a vontade que temos de ver tudo arrumado, limpo, justo, certo, correto, livre, tudo isso será saciado apenas por Jesus Cristo. E até lá nós vivemos como a sombra do que iremos nos tornar. Então, hoje, a maneira de nós vivermos já antecipa a maneira como viveremos em Cristo Jesus. Amém? para um tempo como esse, preparadas para esse tempo que a gente está vivendo. Eu não me sinto preparada. Eu me sinto em preparação. Eu me sinto como a Cris, compartilhou aqui ontem, como José. E às vezes as coisas ficam bastante desconfortáveis para Deus nos preparar. E é isso que você já aprendeu aqui ontem, se você não esteve aqui ontem, eu aconselho que você deve ter no YouTube da igreja a mensagem, você acesse a mensagem, porque a mensagem de ontem fala dessa preparação. Não dá para queimar etapas, não dá para fugir do processo, a preparação é lugar de desconforto. Eu tenho um sobrinho que mora aqui nos Estados Unidos, meu irmão, seus filhos moram aqui, e meu sobrinho, Cassula, é mariner. E ele acabou de sair do treinamento, dos Marines, e eles sempre estão voltando aos treinamentos. Então, ele já fez aquele treinamento mais intenso, de três meses, e agora ele, de vez em quando, cadê o Benjamin? Ah, foi para os Marines para treinar mais um pouco. E o treinamento, gente, é sobre-humano. É uma coisa assim, eles são levados ao extremo da resistência psicológica, da resistência física, da resistência emocional. E ele fala, eu tenho consciência de que eu só aguentei porque tinha uma família inteira orando por mim. Mas o Benjamin voltou do treinamento diferente. Ele saiu de casa um menino e voltou um homem em três meses. Agora, pergunta para ele se foi gostoso. Pergunta para ele se ele queria passar, zerar tudo e voltar para o treinamento todo de novo. Não queria, não. Porque foi exaustivo. Gente, ele escrevendo algumas coisas, não cabe a mim descrever aqui, mas eu não sei como é que ele aguentou. E para piorar tudo, eles não podiam, às vezes ficavam um dia sem poder tirar o coturno, sem tirar a bota. Eles não dormiam. Eles foram levados à guerra. A uma guerra simulada, mas à guerra. Onde eles não dormiam, eles não comiam, eles tinham que aprender a comer o mínimo possível, eles tinham que aprender a dormir o mínimo possível e continuar em postura de ataque. Foi ruim, foi difícil, foi exaustivo, mas ele voltou diferente. Ele voltou um homem, não é mais um menino. Deus quer fazer muito melhor do que a gente, que ele quer nos treinar para a guerra, mas ele não quer acabar com a nossa doçura. Normalmente, num treinamento de exército, acontece isso. O menino volta um homem, mas ele volta um homem com as emoções blindadas. Por quê? Porque ele vai ver amigos morrendo. Ele vai ver muita coisa acontecendo diante dos olhos dele, ele não pode se abalar, nem se deixar paralisar. o Espírito de Deus tem o poder para nos blindar sem nos endurecer. E é isso que a gente tem que pedir para o Senhor. Senhor, me blinda, me prepara, mas não me deixe endurecer. E ontem a gente aprendeu sobre isso e eu não vou repetir a lição de ontem porque ela foi maravilhosa e suficiente. Mas eu quero trazer para vocês o exemplo de uma mulher preparada, preparada, para um dia difícil. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Gente, eu vou usar a NVI. Eu tenho aqui a versão a NVI, eu não tenho a... tem uma outra versão que vocês estão usando, essa eu não tenho no meu tablet. mas eu vou usar a NVI. Eu falei com vocês primeiro, Samuel? Primeiro Samuel 25, a partir do verso 2. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso, enviou dez rapazes dizendo-lhes, levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhe dirão, por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos e a seu filho, Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então ao servo de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores, por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos, disse Abigail, mulher de Nabal, do deserto. Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados e os carregou em jumentos e disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do senhor e por tua vida que foi o senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E aí Abigail começa a abençoar Davi e começa a entregar os presentes para ele. E ela libera uma palavra de ânimo já profetizando que Davi iria vencer sobre os seus inimigos. Aí no verso 32 Davi responde. Davi disse a Abigail. Verso 32. Bendito seja o senhor o Deus de Israel que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do senhor o Deus de Israel que evitou que eu fizesse mal a você. Que se você não tivesse vindo depressa e encontrar-me nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Senhor, essa é a sua palavra e nós te pedimos que ela nos ensine, que ela nos exorte, que ela nos console, que ela nos inspire nessa noite. Transforme a nossa mente e que uma mente transformada gere em nós novas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. A gente já conhece essa história, eu já preguei diversas vezes sobre Abigail e eu confesso que se eu tivesse uma outra filha muito provavelmente ela ia chamar Abigail. Eu ia estar uma enrascada de saber se ia ser Jael ou Abigail. Cada uma no seu modelo. Jael rachando crânios com ponteiras e com estacas e martelos e Abigail com a sua beleza e sabedoria se curvando diante de um rei e impedindo o mal contra a sua própria casa. Abigail estava diante de uma crise. Eu gosto de enxergar Abigail, gente, quando eu vejo Abigail no Antigo Testamento, sempre se fala do Antigo Testamento com pré-figurações de Cristo. Então, quando você vê, por exemplo, Abraão pega Isaac e sobe um monte para sacrificar o seu filho. Isaac, naquele momento, é uma pré-figuração de Cristo. Ele vem, ele sobe o monte para o seu sacrifício e ele mesmo leva a lenha, como Jesus também subiu o monte levando o lenho. Então, é uma pré-figuração de Cristo. Davi é uma pré-figuração de Cristo. E a gente vai vendo isso durante todo o Antigo Testamento, algumas figuras, Josué também é tido como uma pré-figuração de Cristo. E sempre são figuras masculinas, a teologia sempre nos apresenta figuras masculinas. Mas, quando eu vejo a atitude de Abigail, eu vejo uma pré-figuração de Cristo. Primeiro, porque havia um homem justo e havia algo que um homem mal havia feito contra o homem justo. Davi e seus homens sem serem contratados usaram de benevolência para com tudo que Nabal tinha. No deserto, o rebanho podia ser atacado tanto por animais selvagens como saqueadores, como homens maus que vinham roubar o rebanho, que vinham atacar os pastores. E os próprios homens de Nabal confessam para Abigail, olha, eles foram como um muro de proteção ao nosso redor, eles não deixaram que nenhum mal se aproximasse de nós. Porque Davi estava fugindo de Saúl com seus homens e eles estavam por onde? Pelo deserto, onde Nabal estava cuidando das suas ovelhas. E ali, no Carmelo, nessa região, Davi estava fugindo de Saúl e ali também estavam os rebanhos. então, eles se valiam desses expedientes. Eles defendiam aquilo ali para que, se tivesse uma oportunidade, eles também fossem abençoados. Como eles eram fugitivos, eles usavam da benevolência das outras, das pessoas para com eles, para eles sobreviverem, para eles não se tornarem saqueadores. Davi, como homem segundo o coração de Deus, não ia saquear ninguém, não ia roubar ninguém. Então, o que ele ia fazer? Eles protegiam o que era propriedade dos outros e os outros lhe pagavam. o bem com o bem. É assim? E dentro da cultura, da cultura deles, esse de fazer o bem, de reconhecer o bem, de retribuir com o bem, era uma coisa super natural. Você negava qualquer coisa para uma pessoa, mas você não negava um prato de comida, você não negava um pouco de água, você não negava acolhimento para a pessoa. É da cultura você ser benevolente. E aí, por isso que é um absurdo o que Nabal fez. Nabal sabia que os caras que trabalhavam no deserto e no campo, no Carmelo, ele sabia o que estava acontecendo. Mas ele fingiu de besta, como diz lá em Minas. Fingiu de besta. Ah, o que é mesmo? Ah, hoje tem muita gente que foge dos seus senhores. Ele estava se referindo a Saúl. Mas esse Davi aí, de onde mesmo que ele veio? Quem garante? Quer dizer, ele era um homem tolo, ele sabia que era verdade, mas ele deu as costas e isso levantou a ira de Davi. Aí a gente pode ver exatamente o que a raça humana fez com o Senhor. O Senhor nos dá vida, o Senhor nos forma do pó, o Senhor nos coloca no jardim. O que a gente faz? Inaugura o nosso próprio projeto de poder e independência de Deus. Nós merecíamos a ira de Deus. mas Jesus intercedeu por nós. Então, quando eu vejo Abigail, ela foi até Davi e ela se humilhou diante de Davi e ela fez uma interseção entre Davi e Nabal. Ela se intrometeu no meio e ela livrou a casa dela do extermínio e ela livrou Davi de fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando eu vejo Abigail montada num jumento se humilhando, eu vejo uma prefiguração de Cristo através de uma mulher que os teólogos me perdoem. Isso é só uma impressão pessoal. Mas vamos ver o que essa mulher tinha de tão especial. Por que ela estava pronta? O que mostra para a gente que Abigail estava pronta para aquele tempo que ela estava vivendo diante dela? Gente, Davi ia matar todo mundo na casa dela. Você já parou para pensar o que é isso? Nabal deu todos os motivos. A Bíblia não fala que Abigail tinha filhos, mas ela tinha servos. Ela tinha uma casa inteira e deviam ser muitos servos porque Nabal era um homem muito rico. insensato, mas muito rico. Então, você imagina a destruição. Quanta gente inocente ia pagar pela tolice de um único homem. Quantos jovens, crianças, talvez filhos. Ele falou, nenhum do sexo masculino. Ele não ia poupar ninguém. Nenhum homenzinho ele ia poupar. Porque as coisas eram assim, gente. Cortava tudo para não sobrar ninguém para vingar amanhã. Até hoje, lá no Oriente Médio, o olho por olho e dente por dente vale. Davi ia matar todo mundo. Mas Abigail tinha uma qualidade. A qualidade das mulheres que sabem lidar com a crise. Abigail sabia escutar. Eu estava falando isso baseado em quê? Quando acontece a situação, os funcionários não procuram dialogar com Nabal porque sabiam que ele era insensato. Você não gasta tempo com o insensato. O insensato não escuta ninguém. Ele escuta só ele mesmo. Mas eles foram para aquela que sabia ouvir. Eles dizem para ela no verso 17. É bom que a senhora agora eu estou lendo na NVT. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer. Pois haverá problemas para o nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Em outra tradução diz considera pois agora e vê o que há de fazer porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa e ele é um homem vil que não há quem lhe possa falar. Eles foram em Abigail porque sabiam que ela era uma mulher que escutava. E por que ela escutava? Porque ao contrário de Nabal e o texto mesmo diz isso ela era sábia. Ela era inteligente. Ela não era tola. Ela não era insensata. Gente toda pessoa sábia sabe ouvir. É uma característica da sabedoria. Às vezes você pensa oh Deus me dá sabedoria me dá sabedoria me dá sabedoria mas não sabe ouvir então não chegou ainda não continua pedindo. Porque é uma característica a gente vai começando a aprender a ouvir. Você pode pensar numa mulher sábia aí na sua vida? Busca aí da sua memória talvez uma avó uma pessoa influente uma pastora uma pessoa mais velha tá difícil mas tem caça que tem uma característica dessa pessoa sábia o sábio gente não acerta todas não tá o sábio é humano mas o erro na vida do sábio é um acidente não uma intenção e essa característica ela é muito forte na pessoa sábia ela sabe ouvir ela é uma pessoa confiável ela é uma pessoa onde as pessoas buscam conselho fulano eu tô vivendo uma situação você pode me escutar um minuto posso e ela quer a sua opinião as pessoas só buscam opinião de quem sabe ouvir gente e Abigail tinha essa característica ela sabia ouvir e porque ela sabia ouvir ela pôde agir de uma maneira que detesse o mal contra a sua casa a segunda característica de Abigail é que ela discernia o tempo e a maneira de agir olha o verso 18 sem perder tempo diga sem perder tempo sem perder tempo Abigail providenciou 200 pães duas vasilhas de couro cheias de vinho cinco ovelhas preparadas cinco cestos de grãos tostados cem bolos de passas e 200 bolos de figo colocou tudo em jumentos gente olha isso quando ela ouviu imediatamente gerou nela uma ação imediatamente ela pegou tudo que estava à mão por causa da festa a tosquia era uma época de festa então tinha muita fartura às vezes a gente pensa assim puxa Abigail já tinha tudo isso preparado tinha tudo isso preparado porque era um período de festa e foi justamente por isso por Davi saber que tinha muita comida o churrascão estava correndo solto era uma celebração era como o tempo da colheita era o tempo da tosquia das ovelhas então aqueles animais foram protegidos foram preparados a lã cresceu e chegou o tempo deles tosarem as ovelhas e terem o lucro da lã então era uma época de festiva então onde tem festa tem comida Davi não estava pedindo nada que ele não tivesse por isso que ele mandou os seus homens chegou o tempo da tosquia daquelas ovelhas que nós ajudamos a proteger olha como é que Nabal foi insensato então Abigail tinha tudo a mão o que aqueles homens precisavam? comida o que ela fez? imediatamente ela não deixou para amanhã ela não falou ô céus ô azar vamos morrer ela não virou para Nabal Nabal vem aqui cabeção o que você está fazendo Nabal você está doido olha o que você fez agora o Davi está vindo aí tocando terror vamos morrer não ela não fez isso ela foi lá e tomou postura posição e ela agiu ela sabia é agora que eu tenho que agir o mal já está vindo aí o Davi está vindo aí não vai sobrar nenhum anda logo gente vamos embora vamos ajudar a carregar esses jumentos pega o que? o que eles pediram? comida taca comida nesse povo tem hora que você tem que saber como agir e o que fornecer como se posicionar e foi exatamente isso que a Abigail fez ela discerniu o tempo o tempo é imediatamente o tempo é imediatamente para de empurrar com a barriga gente ai gente gostei muito dessa conferência Mulheres Transformadas bacana né bacana demais ai que mensagem boa daqui uns dois anos eu santifico primeiro eu vou curtir a vida nós temos muita responsabilidade isso é para a mulher mais alto nível ainda sou novinha deixa minha mãe ser ungida deixa não, eu sou novinha deixa não, pastora vive para mim essa vida santa me inspira aí entendeu porque isso é é difícil demais para mim Deus me entende não se engane a partir do momento que você está ouvindo essa palavra aqui não tem mais desculpa para você não você agora é indesculpável o Senhor está te convocando não interessa a sua idade não interessa Deus está chamando você para ser uma mulher pronta posicionada pronta a ouvir e a discernir o tempo e a maneira de agir outra característica de Abigail ela sabia o tempo de calar ai gente essa parte é difícil para nós eu sou mulher eu sei do que eu estou falando a gente quer ir lá e dizer não é possível eu te avisei a gente quer ir lá e falar assim eu falei bem feito bem feito é agora agora se vira Nabal agora como é que você vai descascar esse abacate não gente ela não fez isso o texto continua aí comigo e disse aos servos 1 Samuel 25,19 e disse aos servos vão adiante e logo o seguirei mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo Helena o que você está falando? que é para a gente esconder as coisas do nosso marido não não distorça as minhas palavras não distorça as palavras bíblicas ela sabia que se ela falasse para Nabal não ia adiantar nada ele não ia acrescentar nada e se bobear ele ia fazer guerra com Davi ah está vendo deixa bem quente que eu estou fervendo porque homem sensato é isso que faz homem sensato é isso que faz eu não vou afinar não vem vou matar vou morrer vou fazer vem entendeu ela sabia com quem ela estava lidando disse meu marido não tem preparação nenhuma deve ter olhado para ele já está chapado porque festa tosquia ele já devia estar ó mamadão aí ela olhou para ele eu fico imaginando ela olhou para ele deixa eu lá defender minha casa então gente e nós temos que discernir o tempo de calar gente no nosso tempo aqui fala o que edifica fala o que encoraja fala o que levanta para de espalhar uma notícia sabe tem gente que gosta de enviar por whatsapp só tragédia matou fez fuzilou esquartejou mandou o pacote para marido mandou para mulher olha o STF o que o STF está fazendo olha o que o STF fez bocotou fez mandou prender sabe gente tem hora que você recebe a notícia dobra o seu joelho e se posiciona diante de Deus senhor livra o Brasil senhor livra o Brasil dos inimigos da nação que o senhor conhece o coração nós não conhecemos o coração dos homens mas tu sondas o escondido vai senhor no coração de cada líder passa o senado em revista passa a câmara dos deputados em revista passa o STF o STF o STF passa em revista senhor e destitui dos cargos de autoridade poder os inimigos do Brasil é isso que a gente faz vai orar e pedir misericórdia de Deus senhor afasta de nós senhor o que está acontecendo na Nicarágua afasta de nós senhor o assassinato legalizado de bebês afasta de nós das nossas crianças senhor afasta de nós nós merecemos nós merecemos o juízo mas nós como tua igreja nos arrependemos pelos pecados do Brasil pelos pecados da igreja e te pedimos nos perdoe nos dá mais uma oportunidade de ser um celeiro para as nações um celeiro de missionários para as nações para de espalhar uma notícia para de falar o que não edifica para de contar fofoca de desnudar a nudez do irmão imagina se aqueles caras lá do Nabal ficassem só conversando entre eles Nabal doidão olha lá olha aí agora o que nós vamos ter que fazer nós vamos ter que lutar com Davi pela nossa própria vida é essa já ouviu falar dos valentes de Davi e um só mata mil e agora o que nós vamos fazer sabe se eles ficassem ali no lenga-lenga no diz que me disse mas não eles foram quem podia resolver e no caso era Abigail uma mulher preparada para aquele tempo que ela estava vivendo e será que nós somos essa mulher preparada gente se a gente ainda não é a gente entra na preparação deixa a mão de Deus transformar você eu quero ser essa mulher preparada eu quero ser o senhor eu quero ser uma mulher preparada para esse tempo difícil que a gente está vivendo eu quero ser um posto de sabedoria eu quero saber ouvir ter bom conselho para falar eu quero discernir a forma e a maneira de agir me ajuda a ser como Abigail o senhor outra coisa que fazia de Abigail uma mulher preparada para o tempo ela não tinha medo de se humilhar ah, isso dói como a gente gosta de evitar a humilhação por quê? você já parou para pensar por que a gente não gosta de ser humilhado ou não aceita a humilhação porque estamos cheios de orgulho se humilhar devia estar no nosso DNA porque o nosso mestre se esvaziou e se humilhou e a gente não fala que segue ele? a gente não fala que quer ser como Jesus? então começa por aí o fato de Jesus se humilhar se esvaziar e se deixar moer não tirou a majestade dele nós temos problemas de identidade a gente acha que se alguém humilhar a gente a gente deixa de ser quem é gente se alguém humilhar você isso não tira sua identidade não por que que a gente tem tanta dificuldade de se humilhar? de se prostrar de depender isso até na relação de casamento seu dinheiro marido nosso dinheiro meu dinheiro meu dinheiro é mas tem mulher que pensa assim pastor tem mulher que pensa assim não, não eu, hein trabalhei estudei tenho meu dinheiro ganhei meu dinheiro meu dinheiro é meu dinheiro então pra que casou bem? viver solteira a gente casa pra ser nosso o dinheiro dele é nosso o seu dinheiro é nosso a gente divide as despesas a gente é a família trabalhando junto pro sucesso da família o sucesso do João é meu sucesso o meu sucesso é o sucesso dele então um coopera com o outro é um jogo de frescobol deixa a bola aí deixa a bola aí João Lúcio deixa a bola alta não é um jogo de tênis um querendo derrotar o outro não e pra isso as vezes a gente tem que dar um passo atrás a gente tem que a Abigail desce do jumento e se curva e ela não só se curva o texto está dizendo pra gente que ela vai até o chão e ela não só faz o gesto de humilhação ela fala minha seja a culpa não foi isso que Jesus fez? minha seja a culpa ela pegou a responsabilidade do marido ou a irresponsabilidade do marido e pegou o pacote pra ela ela podia ter chegado lá e falado assim Davi vou te mandar a real sou casada com canalha entendeu? não sei onde que eu estava com a cabeça Davi quando eu casei com aquele homem me desculpa aí foi mal pega aí as comidas aí e leva com você Deus te abençoe dá um desconto porque meu marido é doido não ela não fez isso ela se curvou e ela disse me perdoa meu senhor desde que eu te fale eu posso te falar minha seja a culpa eu não vi quando os seus rapazes vieram não leve em conta o que meu marido fez ele é o que o nome dele profetiza ele é tolo não leve em conta ele não vale o sangue que você vai derramar e Davi olha para aquela mulher bonita inteligente de joelhos diante dele implorando por um perdão que não é de uma falta que não era dela a doçura de Abigail a humildade de Abigail mudou o coração irado de Davi sabe o que provérbios diz? que a palavra dura suscita a ira mas a palavra branda desvia o furor e Abigail literalmente foi esse lugar que ela ocupou ela se esvaziou naquele momento ela não era a dona do milionário a mulher do milionário a dona das ovelhas naquele momento ela era uma esposa uma proprietária pedindo perdão e clamando por misericórdia do homem que tinha o poder de exterminar a vida na sua casa quantos casamentos seriam duradouros quantas crises seriam amenizadas se no meio do caminho tivesse uma Abigail caiu quantas conversas erradas nós poderíamos interromper se nos humilhássemos calando a boca tem hora que a gente não tem que ganhar discussão não gente a vitória é acabar com a discussão e não ganhar a vitória não dá status para Satanás na nossa casa gente tem famílias que estão separadas por causa da polarização política irmãos de sangue que não se falam pais e filhos que se agridem porque um não quer abaixar o tupete para o outro um não quer perder a discussão para o outro um quer provar para o outro que está certo nós temos que aprender com o nosso mestre tem muita coisa que para a gente ganhar a gente vai ter que perder naquele momento parecia que a Abigail estava perdendo ela estava perdendo ela estava se prostrando diante de um homem estranho violento de outros quatrocentos soldados armados ela podia ter começado a perder por ali porque mulher não tinha voz para nada mulher naquela época não tinha voz para nada ela foi muito ousada muito corajosa muito firme de se colocar entre a ira de Davi e gente meu avô morreu assassinado meu avô morreu com um tiro no peito e matou o homem que matou ele meu avô era um homem irado insensato e a minha avó tentou ser uma Abigail só que diante dela não tinha um Davi diante dela tinha um Nabal para o Nabal ela deu as costas e se prostrou diante de Davi ela conta que ela contava que quando ela entrou na frente dele e abriu os braços para ele não sair com o revólver que ele entrou em casa e pegou ela entrou na frente dele e implorou Tiofro pelo amor de Deus pelo amor de Deus Tiofro você tem filho você tem neto pelo amor de Deus não sai por essa porta ela disse que ele olhou para ela e falou assim se você não sair da minha frente você é a primeira que morre e ela falou assim e eu conheço meu marido ele me mataria tamanho ódio que estava no olho dele o outro cara também entrou na casa dele pegou a arma e esperou meu avô na moita meu avô veio para o claro o cara estava no escuro ele atirou no meu avô um tiro só no peito meu avô caiu atirando na direção de onde o tiro tinha vindo atingiu o cara no abdômen três vezes ele morreu três dias depois meu avô morreu na hora uma história triste eu lembro do luto na minha casa eu lembro do choro da minha mãe eu tinha seis anos de idade nunca mais eu esqueci e minha mãe sempre dizia é isso que espera o homem irado ou a cadeia ou o cemitério a Abigail corria o risco de morrer porque ela estava diante de um homem irado e por justa causa quantas vezes Deus vai te colocar diante de pessoas cheias de razão mas com ódio com raiva com desejo de vingança e retaliação e ele quer te levantar como uma Abigail dentro da sua casa dentro da sua família no seu trabalho na sua igreja nesse tempo difícil nós não precisamos de valentonas nós precisamos de mulheres corajosas o suficiente para se humilhar no mesmo modelo do Cordeiro de Deus porque Jesus se esvaziou e se humilhou e morreu a morte de cruz é que ele recebeu o nome que é sobre todo nome foi por isso que ele recebeu todo poder e autoridade porque ele não temeu se humilhar se esvaziar no exato contraponto de Lúcifer Lúcifer não se humilhou ele desejou ser exaltado e Jesus veio na contramão e sendo Deus não julgou que ser igual a Deus devia ser algo que ele deveria levar em conta mas a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo morreu a morte mais humilhante que tinha para morrer morte de cruz e por isso Deus o exaltou soberanamente estou citando Filipenses 2 depois você lê lá e finalmente quando Abigail viu Davi desceu depressa do jumento se curvou diante de Davi com o rosto em terra caiu aos seus pés e disse a culpa é toda minha meu senhor por favor ouça o que sua serva tem a dizer depois ela começa quando você vai lendo na sequência do capítulo eu encorajo que você depois lê em casa ela começa a abençoar Davi abençoar ela vai profetizando bênção sobre Davi e ela não está bajulando Davi gente você sabe quando é um bajulador ela está abençoando porque ela sabe ela reconhece que a figura de Davi que ele é um homem segundo o coração de Deus que Deus vai constituí-lo como rei que ele estava sendo perseguido injustamente todo o Israel sabia da história de Davi e Abigail reconhecia que ele era um homem de Deus e ela começa a abençoar mesmo aquele homem que podia tirar a vida da sua casa dos seus ela começa a abençoar por isso que a Bíblia diz para a gente abençoar e não amaldiçoar para a gente orar pelos nossos inimigos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem é isso que a Bíblia manda a gente fazer esse é o modelo de Cristo porque na nossa força nós não ganhamos mas quando você começa a profetizar abençoar a coisa vira a seu favor agora se você vai amaldiçoar você vai entrar no mesmo nível do seu inimigo aí como que o Senhor vai te favorecer você quer ser uma mulher preparada para esse tempo que a gente está vivendo seja abençoadora e para de maldizer para de amaldiçoar para de falar fulano ele vai ver Deus vai pegar ele o dia da vingança vai chegar o hino da vingança não é querido não gente não é assim eu estou gente eu lembro uma vez que eu estava vivendo uma situação muito difícil de uma pessoa que era próxima a mim e ele parecia que era meu amigo mas as notícias que chegavam a mim das coisas que ele dizia a meu respeito eram terríveis eu pensava assim mas ele que falou isso mas como que ele pode ter falado isso ele parece que é meu amigo só que as evidências eram fortes porque pessoas completamente diferentes vinham me questionar coisas quem te falou isso fulano falou não era verdade eram inverdades ele estava contando inverdades a meu respeito perto de mim ele me alisava me bajulava você é demais você é isso você é aquilo eu comecei a agarrar um ódio que pessoa falsa que pessoa falsa aí mas eu vou lá obedecer a bíblia a bíblia fala o que? ora pelos seus inimigos então vamos lá senhor pega o fulano pega ele frita ele faz purê o senhor está vendo aí o que ele está falando Jesus aí o Espírito Santo não, não, não você entendeu errado não é para você pedir para eu cozinhar ele é para você orar como você oraria pelo seu irmão que você mais ama sério Jesus Jesus não vou dar conta de fazer isso não com ódio Jesus vamos lá vamos obedecer oh senhor eu vou abençoar o fulano em nome de Jesus amém já foi muito depois no outro dia oh senhor tem misericórdia você me ajuda aqui Espírito Santo oh senhor eu quero abençoar o fulano a esposa do fulano os filhos do fulano abençoa o fulano senhor o senhor sabe tudo o que ele precisa o que está gerando essa falta nele oh Deus seja o supridor amém no outro dia oh Deus em nome de Jesus abençoa o fulano senhor eu abençoa o meu irmão eu levanto ele diante do senhor e peço o senhor que a casa dele seja cheia de paz que a casa dele seja cheia de alegria que ele seja próspero nos seus negócios eu comecei a abençoar o resultado eu fiquei livre o ódio foi embora o ódio foi embora e um tempo depois ele ficou diferente comigo as conversas fiadas pararam o olhar dele a maneira de me tratar Deus fez alguma coisa com ele não sei como não sei quando mas Deus mudou a situação entre nós porque eu sou boa não porque eu não dei atenção ao meu desejo e dei atenção a palavra de Deus obedecer nem sempre vai ser fácil nem sempre vai ser fácil mas é isso que as mulheres que estão preparadas para qualquer tempo é isso que elas fazem elas obedecem a palavra de Deus elas fazem o que o Senhor faria e Abigail toma essa posição de mulher sábia e ela se humilha e ela pede perdão em nome da casa dela ela assuma a responsabilidade para ela e ela abençoa Davi Abigail livrou toda a sua casa por causa dessa atitude e Deus quer também defender a sua casa é tão interessante gente que a gente vai vendo que Deus está mirando na sua casa se cada uma de nós aqui nessa sala ser uma Abigail for uma Abigail na sua casa salvar toda a sua casa isso vai gerar uma sociedade mais curada as vezes a gente quer fazer muitas estripulias fora de casa e abandona a nossa casa nossa casa sempre será a nossa principal trincheira de batalha primeiro porque lá não dá para você colocar mascarazinha social lá em casa é na sua casa é como você é você não sustenta máscaras em casa quem está em casa com você vê você de mau humor vê você de TPM vê você assolada pela menopausa e é essa hora que você tem que ser crente gente ser crente fora é fácil ser crente no púlpito é fácil mas Deus quer que a gente seja crente dentro de casa porque se você for crente para a sua família minha linda você está aprovada você está pronta para transbordar você está pronta para ser uma Abigail 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 era sábia dentro de casa por isso que os empregados foram nela e não no Nabal ela era crente dentro de casa ela era fiel dentro de casa ela era inteligente dentro de casa ser bonita linda formosa inteligente sábia crente santa ungida fora de casa é fácil mas vai lá ser sábia na menopausa estou falando minha realidade tem dia que eu não me aguento mas mesmo quando eu estou nos meus dias difíceis aí eu vou exercitando tem dia que eu dou uma patada em alguém me perdoa me perdoa gente a gente às vezes vai fracassar mas o pior fracasso é a gente achar que não fracassou o pior fracasso é a gente não vou pedir desculpa não você tem que entender é hormônio não gente nem sempre é hormônio é demônio a gente tem que resistir ao diabo para ele fugir de nós não é? não tem melhor lugar para você resistir ao diabo do que você obedecer a palavra então se humilha pede perdão me perdoa eu errei eu fracassei me ajuda eu não quero te tratar assim você não merece viver isso me perdoa eu estou sendo rude eu estou sendo cruel eu vou ficar caladinha eu vou melhorar amanhã será um novo dia tenha fé gente a gente exercita isso é dentro de casa para depois transbordar para de ser hipócrita sabe de pôr sua verniz de crente seus filhos veem você na igreja e veem em casa e falam gente quem é essa? ver você falando com o pastor e ver você falando com o pai deles que diferença ô irmã queria que você viesse para colocar umas flores ai claro pastor vai ser um prazer servir aí o marido falou ô bem frita um ovo para mim sou desempregada não também trabalhei o dia inteiro folgado os filhos estão vendo isso essa aí essa broaca é quem você é de verdade então que nome de Jesus gente que Abigail Abigail seja um modelo gente para de olhar as mulheres da revista para de olhar as mulheres de Hollywood para de olhar a vida delas não é padrão para vocês entendeu? elas são lindas maravilhosas plastificadas infelizes no casamento elas traem os maridos elas tem filhos de dois, três homens o casamento fracassado dois casamentos fracassados três casamentos fracassados você está fazendo dela o seu modelo pega as mulheres da Bíblia e faz dela o seu modelo pega uma Abigail pega uma Jael pega uma Débora pega uma Maria pega uma Isabel seja dela elas são a sua inspiração essas mulheres não estão aqui só para encher a Bíblia não gente só para encher sabe contar a historinha da carochinha não e essas mulheres são casca-grossa essas mulheres vai ler a história das reformadoras as mártires elas estavam dispostas a morrer por amor a Cristo as mulheres elas tiveram um papel fundamental na reforma protestante e elas eu acho lindo que todas as vezes que tem os escritos que se referem às mulheres na reforma ou às mulheres mártires elas eram mulheres piedosas hoje a gente quer ser chamada de gostosas a gostosura passa bem a idade chega você pode tentar evitar tentar evitar tentar evitar mas nós estamos indo para o pó nosso corpo glorificado é outra coisa né graças a Deus não vai ter nenhuma das indacas que a gente tem nesse e graças a Deus a gente não vai estar preocupado com a nossa estética no corpo glorificado seremos plenas maduras as coisas desse mundo não mais vão nos intoxicar a gente cuida muito da estética mas não cuida do espírito e eu vou dizer mais uma vez não estou fazendo uma ódio a mocriagem não estou fazendo aqui uma alusão uma apologia ao embarangamento cuide de você sim cuide de você aliás você é templo do espírito tenha essa consciência quando você for comer quando você for assistir quando você for ouvir uma conversa tenha essa consciência o espírito de Deus habita em você então não joga qualquer lixo para dentro nem pelos olhos nem pela boca nem pelos ouvidos seja sábia mas o mesmo empenho que você coloca para ter o chip da beleza empenha-te para ter o chip da santidade empenha-te para ter o chip da coragem do poder em Deus seja uma mulher poderosa em Deus seja uma mulher piedosa uma mulher misericordiosa uma mulher que deixa uma marca nessa geração e não uma mancha faça a diferença que o Senhor nos prepare que o Senhor nos prepare para esse tempo difícil que a gente está vivendo não entrar dentro da nossa casa foi a sabedoria foi a sabedoria de Abigail defendeu a sua casa livrou a sua casa do extermínio a sabedoria de Raab quando Raab confessa que é um Deus no céu um Deus na terra e ela pede para os espias para poupar a família dela ela chama todo mundo para dentro da casa dela a mãe o pai os irmãos as irmãs e ela salva toda a família dela Tamar quando ela ela arma lá o esquema para deitar com Judá ela salvou Judá a família de Judá do extermínio da descendência dele de um jeito esquisito mas salvou e Deus e o próprio Judá confessa você é mais justa do que eu isso aí é outra pregação tá gente mas enfim o que eu estou querendo dizer é que Deus está com a sua casa na mira se você se é a mulher sabe edifica a sua casa e a tola destrói você vai escolher você quem se você defende a sua casa você está fazendo uma grande obra você está cooperando com uma grande obra quando você vê a reconstrução dos muros de Jerusalém quando você lê Neemias lê Esdras você vê que na reconstrução dos muros era uma obra de família cada um reconstruía o muro em frente a sua própria casa e Deus quer fazer uma obra através da sua própria casa eu tenho uma obra sendo feita lá em casa uma obra difícil uma obra árdua mas eu não abro mão dos meus filhos nenhum deles nenhum deles e aí a gente fala a gente ora chega uma hora que a gente não precisa falar mais porque o menino já está careca de saber mas você continua regando as sementes com oração com lágrimas e com o seu exemplo com a sua vida com o amor de Deus em você às vezes a obra é difícil racha seus dedos racha seus joelhos te dá cortes mas você não abre mão de continuar participando dessa obra de reconstrução que Deus quer fazer quando você está zelando pela sua casa você está trabalhando por uma sociedade diferente quando a sua casa é uma tocha acesa no meio da escuridão ela se tornará um referencial para aqueles que estão perdidos Abigail é essa mulher que defendeu a sua própria casa e o desfecho dessa história gente que ironia quando tudo estava resolvido ela chega em casa conta para Nabal o que rolou ele tem um piripaque no hebraico ele fala assim o texto fala que ele ficou paralisado mas no hebraico fala que ele o coração se paralisou dentro dele e ele ficou como pedra olha isso o coração morreu dentro dele e ele ficou como pedra olha que loucura e dez dias depois Deus o feriu de morte ele ficou dez dias ali eu fico imaginando que Deus deixou ele dez dias para ele arrepender Deus deixou ele dez dias naquele estado onde ele não podia falar paralisado e eu quero acreditar que Deus estava dando para ele uma chance de resgate de arrependimento de salvação enquanto ele estava ali paralisado a mente dele às vezes estava funcionando lembrando das besteiras que ele fez na vida e pedindo meu Deus tenha compaixão de mim e aí depois que ele morreu Davi manda buscar Abigail casa com ela olha que doidura isso ela ainda vira princesa está certo que contando de outras mulheres mas ela virou esposa do rei uma das esposas do rei Davi Abigail por quê? porque ela era uma mulher preparada para aquele tempo para aquela situação para aquele conflito Deus quer fazer isso com a gente fecha os seus olhos e eu quero te perguntar na sua casa você tem sido uma Abigail nesse tempo que a gente está vivendo os nossos filhos estão sendo bombardeados com ideologias demoníacas o que era certo virou errado o que era errado virou certo antes escola e família tinham os mesmos fundamentos um fortalecia o ensino do outro hoje não hoje dependendo do assunto o Estado quer tomar o seu filho se eles julgarem que você não é uma mãe suficientemente boa não existe mais esse acordo entre Estado e família e muitas pessoas mulheres e homens também ainda continuam na ilusão de que não precisam fazer nada que é só colocar o filho na escola dominical ou numa escola cristã e que os filhos estão salvos eu estou dizendo de caso próprio você pode orar com seus filhos você pode discipular os seus filhos você pode ler a Bíblia com seus filhos antes de eles irem para a escola você pode dar exemplo com a sua vida levá-los no ambiente da igreja eles podem crescer ali isso não é suficiente seus filhos precisam nascer de novo Deus não tem netos não é porque os seus filhos estão crescendo na igreja que isso faz deles cristãos genuínos e eu me iludi com essa ideia não como não tem como dar errado eu dou exemplo em casa eu peço perdão para os meus filhos eu tenho um marido maravilhoso que todas as manhãs levanta ora por eles e lê a palavra de Deus com eles todos os dias eles cresceram no ambiente da igreja eles gravaram crianças diante do trono eles participavam dos bastidores dos congressos eles iam para os acampamentos com a gente cresceram literalmente na igreja eu saia do resguardo ia para o ensaio e eles comigo eles estavam comigo em todo o tempo mas chega um momento que eles fazem escolhas por isso que a gente não gera filho só com o ventre a gente gera filho com o joelho não só leia a bíblia para os seus filhos leia a bíblia e certifique-se de que essa palavra esteja entrando no coração deles discipule seus filhos faça discípulos não existem filhos evangélicos entrar com uma bicicleta numa numa garagem não faz dela um carro não importa quantas vezes você entra com a bicicleta na garagem ela dorme lá ela mora lá ela vive lá você guarda ela lá todo dia isso não transforma ela num automóvel como entrar com os filhos na igreja não é garantia de novo nascimento é parte da semeadura levar na igreja é parte da semeadura ler a bíblia com eles é parte da semeadura orar por eles é parte da semeadura mas só quem convence o homem da justiça do pecado e do juízo é o Espírito de Deus e isso a gente tem que clamar e gerar e falar Espírito Santo de Deus gera um novo nascimento nos meus filhos às vezes você vê os seus filhos recitando versículos e pensa já são crentes não às vezes você vê eles levantando as mãozinhas e adorando imitando o papai e a mamãe é lindo é comovente mas não basta só isso não basta eles precisam nascer de novo e dar fruto de arrependimento recentemente há uns três anos atrás eu vi o novo nascimento do meu terceiro filho por ele ter um temperamento muito mais desafiador você vê o impacto mais claro o segundo teve seus processos mas ele já era um menino de um temperamento bom manso humilde colaborador cooperativo então você viu isso só sendo enfatizado pelo novo nascimento a caçula a mesma coisa um temperamento bom inclinado a obediência aí vem o dia do choro do quebrantamento da rendição da experiência da experiência pessoal compartilhada e você vê aquela florzinha só ressaltando a cor mas quando você e você vê e você vê esse menino comendo a bíblia e você vê esse menino mergulhado no quarto e você vê esse menino confessando pecados em lágrimas é lindo é lindo de ver é lindo o novo nascimento de um filho é mais lindo do que o dia em que a gente dá a luz com o ventre não abra mão disso não confie que o fato do seu filhinho está na igreja ele é nascido de novo discipula o seu filho ore por ele interceda por ele até você ver o fruto do novo nascimento no seu filho não abra mão não negocie defenda a sua casa num tempo como esse nós não podemos ser distraídos pelas aparências eu conheço filhos que tem a vida dupla em casa pra não ter conflito com os pais mantém as aparências mas na faculdade é outra pessoa na escola é outra pessoa só um novo nascimento livro nossos filhos da morte e de sucumbirem as mentiras desse tempo senhor nós queremos ser como Abigail num tempo como esse queremos estar preparadas como ela estava prontas para ouvir tardias para falar prontas a agir discernindo o tempo e o modo não temendo nos humilhar diante do senhor e diante de quem precisar para que o furor seja desviado para que a ira seja vencida para que a insensatez seja detida ajuda-nos senhor ajuda-nos Deus a estar prontas como Abigail estava pronta queremos seguir o senhor Jesus e ser como o senhor é ajuda-nos pelo poder do teu espírito em nós senhor vivifica-nos aperfeiçoa-nos faz-nos como leoas cheias de sabedoria sabendo a hora certa da caça sabendo como empreender como ir contra o nosso inimigo ajuda-nos ó Deus a defender a nossa casa como Abigail defendeu a dela prepara-nos espírito de Deus em nome de Jesus nós oramos amém e amém Deus abençoe vocês